Você sabe quais são os principais fatores que levam o estabelecimento a ter vários prejuízos? Que podem prejudicar o funcionamento e, consequentemente, a manutenção desse estabelecimento? Ter um estabelecimento realmente saudável, com lucro, com ganhos ao invés de perdas no seu dia a dia? Afinal, todo restaurante, lanchonete, padaria está aberto para gerar retorno financeiro para o dono, para a equipe, para todo mundo que está envolvido. Todo mundo usufrui quando o estabelecimento está bem, está saudável financeiramente. Mas existem vários fatores que geram desperdício no dia a dia que levam a esses prejuízos. Você sabe quais são eles? Você sabe como ajudar o seu cliente a evitar esses fatores? Para que ele tenha mais sucesso com o negócio dele? Vou te dar um spoiler aqui, tá? Esse é um dos serviços mais contratados pelos serviços de alimentação. Os consultores fecham vários contratos, ajudando os clientes a reduzir desperdício. Quer saber mais sobre isso? Então vem. Todo dia é dia de consultoria, eu sou a Mayara Vale, sou consultora de alimentos, quero ajudar você a alavancar a sua carreira como consultor. E hoje eu vou falar de um serviço super bacana que você pode oferecer para o seu cliente, que é a redução de desperdício. Mas para você ajudar o seu cliente a reduzir desperdício, é super importante que você saiba o que leva um estabelecimento a ter desperdícios que vão gerar prejuízos no seu dia a dia e no final do mês. Um buraco que muita gente não sabe como sair, é por isso que muitos estabelecimentos estão fechando. Porque não conseguem enxergar essas perdas durante o mês, durante o ano e quando vê, muito dinheiro foi jogado fora por falta de cuidados simples no dia a dia e na rotina do estabelecimento. Primeiro é o que todo mundo conhece, desperdício nos preparos, nas receitas. E a gente resolve isso fácil, fácil, fazendo as fichas técnicas. Quando a gente padroniza a receita, a gente consegue realmente entender qual a quantidade de ingredientes que deve ser colocado nessa receita para que a gente consiga preparar X pratos. Então, por exemplo, com a receita Y eu consigo gerar 10 pratos. E aí eu tenho que saber que cada prato tem uma quantidade específica de ingredientes. Então eu tenho que fazer as fichas técnicas e também definir a quantidade de ingredientes que vai em cada prato, para que eu possa definir quanto que cada receita rende. Mas quando eu tenho tudo isso pronto, eu sei exatamente que eu não vou ter perdas. Porque se os meus colaboradores seguirem a ficha técnica como ela está, como ela foi definida com a padronização da receita, a gente consegue realmente reduzir falhas, reduzir perdas e ter um prato sempre gostoso para o cliente e sem gerar prejuízo para o estabelecimento. Um segundo ponto que serve observar é perda de água. Tem pias pingando, alguma coisa vazando, a conta de água está aumentando todo mês. Muita gente não percebe isso, não presta atenção nisso no dia a dia, nas operações de higienização do local como um todo. Está tendo gasto excessivo de água, a torneira fica aberta, a mangueira fica aberta e ninguém presta atenção, ninguém controla isso. A gente pode reduzir sim, muito a quantidade de água usada no serviço de alimentação e com isso reduzir perdas que passam despercebidos ali no dia a dia, na organização e na higienização do local. Outro ponto que a gente tem que prestar atenção e reduzir é o uso de energia. Sim, dá para reduzir energia. Sabendo a hora certa de se ligar alguns equipamentos, de desligar, se deixa acesa a luz ou não, se liga a ar-condicionado ou não, se dá para deixar ligado e desligar um pouco, se dá para ir mexendo no uso de tudo que é elétrico. Por quê? Porque assim a gente consegue reduzir o uso de energia que a gente não estava percebendo que estava usando. Exceto os equipamentos que conservam os alimentos, como geladeiras, freezers, câmaras frias e vitrines, balcões, tanto quente como frio, que fica ali exposto para o cliente. No demais, tudo dá para dar uma desligada, dá para dar uma reduzida no uso, dá para otimizar o uso do equipamento para que você tenha maior produtividade mesmo daquele equipamento e não tenha que ficar ligado o dia todo. Fritadeiras muitas vezes são equipamentos que a gente mantém ligado por um período longo, mas no demais dá para a gente ajustar o uso dos equipamentos. Então fica de olho porque o seu cliente pode estar tendo um gasto muito alto de energia sem necessidade. Outra questão que dá para reduzir gastos desnecessários e que a gente não percebe no dia a dia é o uso de produtos de limpeza. O colaborador usa o produto de limpeza sem cuidado nenhum, sai jogando para todo lado, não presta atenção na diluição, na quantidade indicada pelo fornecedor e com isso usa-se muito produto de limpeza no dia a dia que poderia ser reduzido se tivesse um cuidado, uma orientação, uma educação do manipulador ou da equipe de higiene em como usar. E aí a gente nem percebe, sai comprando produto, comprando, comprando, comprando no fim do mês. Já gastou muito com produto de limpeza, além do que foi definido, por quê? Porque não houve um controle no uso no dia a dia. Uma outra questão importante, embalagens que vão ou para o cliente na mesa, ou que vai para o delivery, ou que a gente entrega ali para quem está comprando para a viagem, enfim. É comum que o manipulador cata um monte de sachê e joga no saquinho, pega um monte de guardanapo e joga? É verdade, quer dizer, às vezes não. E aí a gente não tem um controle de quando que se usa por cliente. Quando a gente padroniza o uso de sachês, saquinhos, canudinho, embalagem, enfim, tudo que for por cliente, a gente consegue então ter um controle maior desses itens, dessas miudezas, que por conta desse realmente miudeza acaba passando batido e a gente não tem controle nenhum. E aí a gente perde, 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 entrega muito. Pode reparar, é comum você receber no delivery um monte de ketchup que você não usa. Eu, por exemplo, estou com uma geladeira cheia de sachê de ketchup que eu não uso, porque vem um monte no delivery e não tem necessidade. Para a quantidade de alimento que tem ali, não tem necessidade de ver cinco, seis sachês de ketchup, tá bom? Então é legal você ajudar o seu cliente a enxergar isso. Onde estão os gargalos do estabelecimento dele? Onde estão as perdas? E outra perda muito importante, e essa é uma das que ninguém percebe mesmo, é perda de produtividade, perda de tempo da equipe. É muito comum que no serviço de alimentação haja perda de tempo, enrolação, conversa, enfim. E aí a gente não tem a produtividade que a equipe poderia ter, porque não tem alguém supervisionando, alguém cobrando, alguém monitorando, alguém acompanhando o processo de manipulação de alimentos. Aí a produção que poderia ser feita em duas horas, é feita em três, quatro, cinco horas. Por quê? Porque a gente não tem realmente uma equipe produtiva, a gente não tem uma linha de produção, né? Onde tudo é medido, tudo é acompanhado, para que não tenha essa perda, esse desvio de atenção, essa enrolação no dia a dia. E aí no fim a gente não consegue atender a demanda, não porque tem poucos funcionários, mas porque não tem funcionários produtivos, treinados e realmente focados ali no serviço deles, no dia a dia da rotina deles, tá? Então olha quantos pontos importantes que eu ressaltei aqui. Falei de matéria-prima, falei de produto de limpeza, falei de embalagem, falei de energia, falei de água, falei de tempo. Olha quanta coisa que a gente pode ajustar com o nosso cliente, para reduzir desperdício, ele ter mais lucro e mais produtividade aí dentro do estabelecimento dele. E você como consultor pode sim ajudar o seu cliente a impedir que esses desperdícios aconteçam e consequentemente impedir esses prejuízos, tá? Então fica de olho, você pode ajudar o seu cliente a ter muito mais resultados, ajudando ele com redução de desperdícios em todas essas etapas. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o seu like, clica no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. A gente se vê no próximo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho